Ontem o sonho acabou, mas a vida continua e eu vou estar sorrindo E isso não quer dizer que eu não possa mais sonhar Preciso ser, mas eu continuar sorrindo Sou mais forte, vou viver bem melhor Ontem o sonho acabou, mas a vida continua e eu vou Estar sorrindo E isso não quer dizer que eu não possa mais sonhar Preciso ser, mas eu continuar sorrindo O veneno que jogaram na minha alegria virou O soro contra toda tristeza, ganho mais um dia em minha vida Agradeço e vou atrás Sorrindo Sorrindo Sou mais forte, vou viver bem melhor Ontem o sonho acabou, mas a vida continua e eu vou estar sorrindo Isso não quer dizer que eu não possa mais sonhar Preciso ser, mas eu continuar sorrindo 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 Sorrindo